Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, eu estou aqui nesse momento para apresentar a vocês a nova máquina Infinity Black, vocês sabem que a Infinity Black já é famosa pelos preços das taxas, eles estão com a máquina Android, olha que massa aqui, a bichona aqui, Infinity Black Android, bem que eu gostaria de pegar um Infinity Black Android, achei show de bola, muito massa, conheça as melhores soluções de venda para seu negócio. Ela faz pagamento por link, né, aqui é uma comparação com as outras máquinas, eu tenho uma Infinity Black, mas a minha não é Android, bem que eu gostaria que a minha máquina fosse Android, Infinity Black é muito boa também, tão boa quanto a C6 Pay. A taxa dela para parcelamento no crédito é muito baixinha, aí para você ver, ó, como a C6 Pay no débito é 1,1% para pagar com o dia, porque ela tem a taxa reduzida aqui ainda é, ó, 1,49% ainda era baixa aqui, mas a C6 Pay superou nessa taxa aqui. No crédito na C6 Pay é 2,19% é 2,97% no crédito à vista, por parcela quando chega em 12%, aí ela se torna barata, porque ela dá um total por parcela de 7,45%. Na C6 Pay acrescenta por parcela 0,99%, é muito boa as taxas também da C6 Pay, por isso que eu não tive dúvidas em comprar a minha, comprei imediatamente, tá? E essa daqui já eram as menores taxas do mercado, só que a C6 Pay com as taxas reduzidas, ela ganha para ela, ela ainda fica imbatível. Eu não me arrependo de ter comprado a minha máquina C6 Pay não, e não me arrependo de ter a Infinity Black, mas só, que valeu a pena, né, o que aconteceu. Ó aqui ela, aqui, ó, a máquina Android deles, ó, todos estão chegando com a máquina Android, quem primeiro saiu com o lançamento mais de dois anos na mão, quem ficou com esse lançamento mais de dois anos na mão, foi exatamente o PagSeguro, as outras vieram depois. Mas aqui foi um avanço, né, trazer a máquina Android aqui também para a Infinity Black, porque ela é muito competitiva, né, e ela trazer, vamos ver aqui como é o processo de compra, ela trazer, esta máquina para aqui, foi show de bola, são 12 parcelas de 79, vai dar o que? 800 e pouco, tá aqui, ó, eu tenho uma, mas a minha não é, não é Android, tudo o que ela tem, ó, pagamento online via app, melhores taxas do mercado, Outlet, gestão de vendas pelo app, suporte 24 horas, plataforma de gestões, confere chip multi-operadora, mais Wi-Fi, NFC touchscreen, bobinas de recarregamento, sistema Android, alta performance, bateria dura o dia inteiro, dura mesmo, porque as que eu tenho duram o dia inteiro. Aqui os cartões que são aceitos, né, na maquininha, eu já conheço, porque eu já tenho uma máquina deles, vamos ver se fosse aqui, aí aqui, ó, você começa com os dados do celular, blá, 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 e vai seguindo a compra da sua máquina. Deixo, não, essa não, não compraria ela, não. Inclusive, essa daqui nem é mais o modelo da minha, tá vendo aí outro modelo, mais moderno. A minha ainda pegou aquele modelo mais antigo, que era o antigo modelo da, do PagSeguro Pro. Eu vou colocar aqui nos meus favoritos, um dia, cadê meus favoritos aqui? Eu não tô achando o link. Pronto, já adicionei a página aos favoritos, né? E é isso, gente, achei muito massa ter lançado duas máquinas novas, né? Eles merecem, eles são uma boa empresa, eu não tenho o que reclamar, gosto muito. Também, tem uma minha, né, já há mais de ano, não me arrependi de ter comprado. Foi um bom negócio. Comprei a minha por causa do parcelamento. Para fazer parcelamento de perfume essencial da Natura, K e Una. E meus chips que eu vendo aqui, alguma coisa que eu faça muito parcelado, ela é muito boa para parcelar. É isso aí, gente, eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra, ser feliz. Moderninha de mato com câmera na frente, câmera atrás, Moderninha X também. Eu também tenho parceria com a C6Pay. Quem quiser, é só acessar o link que eu deixo no canal e executar sua compra. A C6Pay, você vai entrar em contato com o Elton, representante comercial do C6Bank. Essa máquina vai para uma negociação. Como eu mostrei aqui, as taxas vão ser bem reduzidas. Então, vale a pena. Você não tem nem o que pensar sobre isso. Eu comprei e sei do que eu estou falando. Tenho uma certeza disso. Você não se arrependerá. Inclusive, no C6Bank, eles têm a máquina Android, mas só que ela é muito cara. Ela é mil e cacetada, a máquina Android deles. É muito cara. Por enquanto, eu fico com essa. Ah, porque eu já tenho duas Android. É porque as Android, a bateria dela dura mais. A bateria das minhas Android chega quase três dias em Standby. A gerenciação da energia na bateria da Android é muito melhor. E ela é 4G, né? Ela passa com mais rapidez. E o sistema com a tela toda de toque e a tela grandona Android é muito superior. Ó, sem dúvida, a máquina Android é superior a qualquer máquina. Não existe máquina superior ao Android. Mas o que fazer, né? Por enquanto, você vê aqui, ó. 12 de 79,90. Depois eu vou fazer o cálculo na minha calculadora. Mas vai dar mais de 800 reais. E lá, na Infinity, na C6P e Android, se você fosse comprar ela, ela sai por mais de mil reais também. Sai muito cara. Como eu tenho várias máquinas, eu não fiz muita questão pelo tipo da máquina. Porque eu já tenho máquina de mercado pago Android. Eu tenho três máquinas. Eu tinha quatro. Máquina Android do PagSeguro. Mas eu tenho ainda três. Assim, eu não... Eu já tenho essa experiência com a máquina Android. Eu sei que é a melhor máquina que tem. Não tem jeito. A melhor máquina, eu falo em sentido de tecnologia, né? Mas todas elas passam cartão. Não importa. Até as pequenininhas passam. Da mesma forma. Só que a tecnologia melhor, mais rápida, mais fluida, mais imponente, é realmente as máquinas Android. Só que outras marcas ainda estão cobrando muito caro. No futuro, isso aqui vai ficar mais barato. Porque era o PagSeguro do PagBank. Quem sonhar ter uma máquina do PagBank? Ela é só R$ 479,00 a máquina. Não perca a chance. Obrigado a todos que compram no meu perfil. Porque em matéria de modernidade, com aplicativos, com tudo que a máquina faz. A melhor em sentido de tecnologia é a do PagBank. Agora as taxas são mais altas. Não vou negar. Não posso mentir isso. Até que o PagBank se toque. Que isso aí, nessa disputa que está no mercado, pelas taxas... Porque a taxa, hoje em dia o que atrai o cliente, não é nem tanto as máquinas. O que atrai o cliente é as taxas. Que é isso que eu tenho falado para vocês da C6P. Que as taxas vão ser renegociadas e vão ser reduzidas quase pela metade. Como vocês já viram que eu disse. Mesmo em verdade. Então, eu não me arrependo. Para mim, eu fiquei muito satisfeito de ter comprado a minha máquina C6P. Tanto por ser do banco C6, como por ter a renegociação das taxas. Então, o que agora vai competir entre as máquinas não é um monte de empresa botar a máquina para vender, não. O que vai competir são as taxas. As taxas é que vai decidir aonde você vai ficar com a sua máquina no seu comércio. Qual marca, qual empresa você vai escolher para colocá-la no seu comércio. Isso aí é o que vai agora definir. Como os bancos, os bancos todos abrem conta com o cartão múltiplo. A gente sabe que como tem milhares de bancos digitais. Milhares de fintech de cartão de crédito. Hoje em dia, quem não dá o crédito. Perde o cliente para o outro que dá o crédito. Por isso que o C6 Bank está dando muito crédito. O BTG+, abriu e ele percebeu que quando ele não libera o crédito para o cliente. O cliente abre a conta e deixa ela para lá. Não liga para a conta. Então, eles perceberam isso e começaram a reavaliar as pessoas que abriu a conta e ele não deu. Começou a reavaliar e dar crédito. O próprio Nubank percebeu também que quando ele negou o crédito. Que o Nubank tem mais de 30 milhões de clientes. Quando ele percebeu isso, ele começou a dar crédito e o Inter está nessa mesma. O Inter começou segurando muito crédito e percebeu isso. Então, essas empresas. Quem não liberar o crédito para o seu cliente vai acontecer a mesma coisa das máquinas. Na máquina, migra para a máquina que tiver a melhor porcentagem para a pessoa. As pessoas nem querem máquina também alugada não. Querem máquina livre, máquina comprada da pessoa. Eu não alugo uma máquina de jeito nenhum. Nem nessa encarnação. Nem na outra. Nem na terceira. Nem na quarta. Jamais alugarei uma máquina. Só compro. Se for para comprar, eu compro. Mas alugar, Deus me livre. Já passei 8 anos com uma máquina alugada da rede. E eu sei o que é. Não alugo nunca mais. Eu fujo de máquina alugada como o diabo foge da cruz. Deus me livre. Nunca mais. Máquina alugada nunca mais. Os bancos estão se tocando. Os bancos físicos ainda estão apegados a isso. Ao aluguel. Você já vai vendo também que um banco como o C6. Que só alugava a máquina. Ele já começou a vender as máquinas. Porque ele percebeu. Que se ele ficar ali preso. A querer só alugar a máquina. Impondo um limite de venda para cada tipo de máquina. Eles vão perder clientes. Como aqui uma máquina dessa Android. Os bancos físicos e alguns bancos digitais. Não quer colocar uma máquina dessa na sua mão. Se você não vender acima de 15 mil por mês. Ou 10 mil por mês. E coloca a máquina com um aluguel de 250 reais. Veja que absurdo. Só porque a máquina Android. A gente vai lá no PagSeguro. Compra uma por 439. Ou vai lá no Mercado Pago. E compra uma lá no Mercado Pago. Se você procurar. Você encontra até por 300. A Android do Mercado Pago. E as taxas também são boas. Não são ruins não. Então eles estão perdidos. Eles estão perdidos porque eles não têm uma visão do que está acontecendo no comércio. Essa empresa. O PagBank. Que é do UOL. O PagSeguro. E o Mercado Pago. Elas tomaram. A maior parte dos clientes. Da Cielo e da Rede. Elas tomaram. A maior parte. Eu sou um dos clientes da Rede. Que eu fui tomado. Primeiro eu fui parar na PayLev. Que eu ainda tenho a minha máquina. E daí eu passei mais de ano. A PayLev fazia tudo para mim. E a minha ainda pareava com o celular. Ainda era bem antigozinho. Mas fazia todo o serviço que eu fazia lá. Só que lá. Eu saí de lá. Pagando 149 de aluguel. Fora as taxas. Que é bem parecida. E se você não usasse a máquina no mês. Quando eu fui cliente da Rede. Você pagava o aluguel também. Independente disso. De usar ou não usar. Você paga o aluguel. Minhas máquinas. Eu tenho umas 10 máquinas de cartão de crédito. Do Mercado Pago. Eu tenho 3. Do PagSeguro eu tenho 5. E aí tenho uma Infinity Black da normal. Que não é Android. E tenho a C6P que não é Android. E tenho ainda a minha PayLev. Em torno de 10 ou 11 máquinas eu tenho. Eu não pago aluguel nenhum. Se minhas máquinas não passarem cartão. Bye bye. Fica lá. Ligadinha. Sem passar mesmo. Quando aparecer um cliente passa. Agora eu não pago aluguel. Terminei de pagar a máquina. A máquina é minha. Eu faço com ela o que eu quiser. Com a outra qualquer coisa que tivesse o dano alguma coisa na máquina. Você tem que pagar a máquina. E eles cobravam os olhos dos príncipes. Na máquina. Se você danificasse alguma coisa. Olha vou dizer a coisa a você. A melhor coisa que eu fiz. Foi sair. Do aluguel da máquina. Mas eu não só saí do aluguel da máquina. Não tinha conta de empresa. Na caixa econômica. Minha conta já estava com o sexto. O sexto. Para vocês que não sabem. No começo eu não entendi. Quando eles começaram a falar isso. Mas o sexto. É a manutenção da conta corrente. Minha manutenção já estava em 119 reais. Quando chegou nisso. Eu disse. Para. Que eu não quero mais. Cancelei a conta. E eu tinha crédito lá para empréstimo. Eu tinha. Mas eu cancelei. Porque eu já tinha pego duas vezes o empréstimo. De microempreendedor lá. E eu cancelei. Meu crédito ficava lá. A minha disposição. Para pegar quando eu quisesse. Mas mesmo assim eu cancelei. Cancelei minha conta. E cancelei meu cartão de crédito de empresa lá. Porque também. Todo mês pagava. Um valor. Caro. Para ter aquele cartão. Foi um trabalho. Para mim cancelar. Vocês não tem ideia. Do aborrecimento que eu tive. Para cancelar essa conta. E esse cartão de crédito. E a máquina. Eu passei seis meses. Brigando com a empresa. Porque eles não queriam. De nenhum jeito. Cancelar minha máquina. Fazia aquela linha. Que uma empresa de telefone fazia. Que lhe arretava. A mesma coisa. Essa empresa. Que eu estou falando de telefone. Ela fez comigo com a Velox. Ela me aperreou tanto. Eu passei também. Em torno de seis meses. Brigando com essa empresa. Para cancelar. Porque o serviço. Estava sendo fornecido mal. Eu só vivia sem internet. Não consertava. Aí eu fui me arretando. Me arretando. Me arretando. Eu não quis mais. Quando eu chego ao nível. De não querer mais. Eu saio. A mesma coisa. Foi da outra. Minha aperreou tanto. Mas minha aperreou. Aperreou horrores. Eu já estava com aquelas ameaças. Eu vou para o Procon. Eu vou para as pequenas causas. Aí eu sei que no final tirado. Nem vieram buscar mais a máquina. De tanto aperreio que me deram. Deus me livre. Olha. 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 Pense que eu não quero uma máquina. Dessa de jeito nenhum. E para abrir uma conta. De empresa no banco físico. Eu corro. Eu tenho. Agora meus medos. Porque. Quando eu fui encerrar minha conta. É raro. A primeira vez que eu. Que eu encerrei. Até o gerente. Me. Não me tratou legal. Eu encerrei minha conta. A menina não. Imprimiu. Os três papéis de contrato. Para eu assinar. Cancelando. Aí com três meses. Que eu tive no banco. Para cancelar o cartão de crédito. Que eu decidi também. Aí. Uma surpresa. Minha conta não estava cancelada. Por causa disso. Aí foi uma briga. Minha com o gerente. Eu discutei mesmo com ele. Sem. Sem. Mesmo. Sem vergonha mesmo. Discuti francamente. Porque. Como é. Que você vai cancelar uma coisa. O cliente não deve saber das regras do banco não. Quem sabe das regras. Os funcionários. Eu só sou cliente. Como é que eu vou saber que o banco tem aquelas regras? Aí. Ele foi obrigado. A pedir. Para que o banco. De Recife. Que é a caixa central. Daquele Pernambuco. Verificasse. Se podia retirar as taxas. Porque já tinha acrescentado. Três meses de taxa. Para eu pagar. De 119. Dava 360. Eu disse. Não vou pagar isso de jeito nenhum. Não. Você vai ter que retirar. Porque eu cancelei a conta. Inclusive. A. A moça que me atendeu. Ela tomou o meu cartão. Ela ficou com o meu cartão da conta. Eu nem pude ficar com o meu cartão. Veja que coisa. Onde é que o banco toma seu cartão. Pegou meu cartão. Aí eu. Não. Mas eu quero os números do cartão. Aí eu peguei os números. O número do meu cartão. O número da conta. Tudo. E anotei no papel. Fiquei com ele. Porque qualquer coisa. Eu ia para a justiça. Contra eles. Aí pronto. Aí foi passando. Foi todos esses problemas. Por isso. Que eu abro as contas digital. Porque a conta digital. Você abriu. Se você não quiser. Você cansou da conta. Tem conta. Que lá mesmo. No aplicativo. No menu. Que é uma engrenagem. Aí você entrando naquela engrenagem. Você vai ser ajudado. Lá mesmo. No finalzinho. Tem. Cancelar a conta. É só. Apertar um botão. Que você cancela. Não tem a conta do nenhum. Simplesmente. Eu apertei no botão. Coisa de segundos. Cancelou a conta. Várias contas. Contas tem isso. Tem a de zero. A conta do BMG tem. Várias contas tem isso. E se você quiser cancelar. A de uma empresa. Também você cancela. Basta ligar para o banco. E eles cancelam. Não tem isso não. Você não passa pelo sofrimento. Que eu passei. E as máquinas. É a mesma coisa. Que eu estou falando. Máquina alugada jamais. Quem não se adequar. A esse momento. Que a gente está passando. A esse momento. Do mercado. Com as taxas. Que agora está reduzindo as taxas. Porque é muita máquina. Para pouco cliente. E os comércios. Em dificuldade. E como os comércios estão. Porque o povo está sem dinheiro. O Brasil está num caos. Por causa do vírus. A economia está parada. Não teve festas de carnaval. Etc. Por causa do problema que está havendo. Os hospitais são pelotados. As UTI. Aqui mesmo em Pernambuco. A gente está ameaçado. Na próxima semana. De ter um lockdown. Se tiver um lockdown. Vai fechar tudo. Como fechou. O ano que passou. De 2020. Isso ainda é um problema maior. Para o comércio. Então. Quem não botar promoção. Está perdido. Sem promoção. Não vai para frente. E tem que reduzir as taxas. Para ajudar também. As empresas. Que aqui mesmo. Você anda no centro da cidade. Eu posso dizer de Recife. Porque eu vou no Recife. Você vai no Recife. Você se assusta. É muita. É muita. É muita. Loja fechada. Tantas empresas fechadas. Eu fico assustado. Quando eu vejo. A gente vai lá para o lado do Mercado São José. Meu Deus. Me dá uma pena. A gente entra no shopping. Toma um susto. As lojas no shopping. É tudo vazia. Gente. Os funcionários ficam lá. As lojas estão sobrevivendo. Da venda online. A venda online. É que está. Dando um fôlego para eles. Porque. As pessoas não estão comprando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou para o cinema. Domingo. Agora eu fui de novo. Eu vou para o cinema. Eu fiz o vídeo. Está aí. No meu vlog. Do vídeo. Quando eu faço o vídeo. O nome é vlog. Quando eu vou para a praia é vlog. Mas quando eu faço cartão. É tecnologia. Quando eu faço alguma coisa. E tecnologia. É em outro sentido. Outro tema. Então. No cinema. Só tinha eu e mais uma senhora. Com a filha dela. Para ver o filme. De Tom e Jerry. Quando eu fui ver o outro. O outro filme que eu fiz. Também que eu fiz. Do vlog. Que foi. Monster Hurt. Que é com aquela atriz. De Resident Evil. E etc. Só tinha também. Três pessoas. Na maior sala do cinema. Com a tela curva. Sala gigantesca. Rapaz. É impressionante. Eu peço muito a Deus. Que não permita. Que os cinemas fechem. Porque eu gosto muito. De ir com cinema. E eu estou com muito medo. Que as salas voltem a fechar. Eu espero que não fechem. E eu fico pensando. Naqueles funcionários. Lá mesmo. Nesse cinema que eu vou em Garassu. Tem em torno de. Oito a dez funcionários. Né. Mas. Eu fico pensando. Meu Deus. Que vai ser dessas pessoas. Se esse cinema fechar. Eu fico com muita pena. Eu vejo só. O shopping lá. A praça de alimentação vazia. Olha só você vendo. Tá muito problemático. Então olha. Quem não tentar se adequar ao mercado. Vai ficar pra trás. Eu mesmo. Eu abandono. Se não valeu a pena. Eu abandono. Olha gente. Eu tenho. Essas parcerias. Com o. O PagBank. Com o CCS Pay. Que é a máquina do CCS Pay. Eu tenho parceria com a Infinity Black. Quem quiser. É só me pedir o link. Que eu dou o link. Da compra da máquina. Agora você viu. Que você pode escolher. Qual a máquina você quer. Né. Porque tem agora. Duas máquinas diferentes. E todas as duas. Modelo novo. Eu também. Eles precisavam disso. Porque eles estavam só com aquela máquina antiga. A minha mesmo foi da antiga. Se eu fosse comprar agora. Claro que eu tinha comprado a Android. Mesmo 179. Eu tinha comprado. Que eu daria a preferência ter a máquina Android. Mas já que eu tenho a outra. Vou ficar com a outra. Que eu não estou passando tanto cartão. Eu passo assim. Quando vem uma pessoa. Mas a gente tem que ter sempre uma esperança. De botar os nossos comércios pra frente. Né. Tá difícil. Meu salão ficou paradinho. As minhas coisas. Você pode ver que eu botava muitos vídeos de definitiva. De progressiva. De botox. De corte. De reflexo. Eu fazia tantos vídeos comprando muitos produtos. Eu já não faço tanto. Não é porque eu deixei a minha profissão de lado. E de botar vídeos referente a minha profissão de cabeleireiro. Não. É porque tá faltando um cliente pra fazer isso. Vem. Vem poucos. Ó. Dificilmente. Pra vocês terem uma ideia. Eu escovo o cabelo. Dificilmente. Coisa que eu fazia sempre. Escovar o cabelo das clientes. Agora é difícil. Agora. Tem uns três dias que vem uma cliente minha. Que ela é diretora na escola. Ela pintou e escovou. Mas fazia tanto tempo. Às vezes eu fico pensando. Meu Deus. Será que eu me esqueci? Como é que escovo o cabelo? Porque eu passo agora tanto tempo sem escovar o cabelo. Tanto tempo sem fazer uma progressiva definitiva. Que eu fico pensando. Eu vou me esquecer disso. Mas eu já tenho 35 anos de profissão. Então é impressionante. Mas assim. Eu me orgulho muito da minha profissão. Eu sei que as coisas estão assim. Não é por culpa minha. As coisas estão assim. Que é por causa do problema. Da pandemia. O povo sem dinheiro. Tudo que está acontecendo no nosso país. E isso que está acontecendo com... Eu acho que com todos os comércios. Né? Mas eu não desisto. Se pintar a oportunidade de uma máquina nova. Eu tenho um... O 10 é 11 máquinas. Eu compro outra. Qualquer coisa de oportunidade de pintar. Estou junto. Se pintar a parceria que me interesse. Que vale a pena. Eu estou junto também. Então é isso aí. Eu também tenho parceria com o Mercado Pago. Quem quiser alguma máquina do Mercado Pago. É só acessar o link que eu deixo no canal. E executar sua compra e ser feliz. Mercado Pago. Ponte Smart. Com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android. Muito boa também. Quem quiser uma máquina do Mercado Pago Android. É R$449. Também. Você compra no meu perfil. O mesmo valor. Que é a máquina do PagSeguro. Que para você ter uma máquina Android. É os dois locais. Onde você pode ter uma máquina Android. Quem quiser ter essa experiência com essa tecnologia. Porque com as outras empresas. É impossível por causa do valor das máquinas. Os valores são exoabertantes. Inclusive o PagSeguro ainda sai na frente de uma coisa. Porque eles tem a Moderninha X. Que é uma máquina Android portátil. Tipo celular. A única empresa que tem exclusivamente essa máquina. Quem lançou mais tecnologia em máquina. Sai da frente. Todo mundo. Mas quem lançou é o PagSeguro. O PagBank é o dono das melhores tecnologias de máquina. PagSeguro. Os outros ficam tudo por trás. Hoje em dia. Que estão aparecendo no Condole. Mas eles não conseguem ter a quantidade de aplicativo que o PagSeguro tem. O PagSeguro sai na frente de tudinho. Agora infelizmente as taxas. Se eles tivessem taxas mais reduzidas. Que um dia eu creio que eles vão ser obrigados a fazer. Por causa da competição. Aí eles ganhavam de lavada para tudinho. Eu nem compraria outra. Mas como a taxa deles ainda é muito alta. Principalmente assim no parcelamento. No parcelamento ainda é alta. Aí realmente não compensa parcelar muito. Apesar que agora eles botaram o parcelamento em 18 vezes. Mas imagina com a taxa alta você parcelar em 18 vezes. Praticamente mais da metade do dinheiro que você vai passar vai para a empresa. Aí fica difícil. Mas tudo bem. Eu estou falando da tecnologia. Dessa parte a gente pula. Se inscrevam no canal. Dê um joinha. Eu já falei muito. Eu tomei muito tempo em vocês. Mas espero. Eu acho que o que eu falei vai ser muito útil. E vai servir para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Comentem o que vocês acharam. E vai ser muito útil.